Música Polícia, polícia, policia, policia O que presenza? Polícia, policia, policia Polícia Música 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 Se não quer desistir, está na cidade! Se não quer desistir, afronte-se! A sequiava pode, a sequiava pode, a sequiava pode, a sequiava vai dar! Vem se apara, que precisa! Vem se apara, que precisa! Vem se apara, que precisa! Vem se apara! Vem se apara, que precisa! Vem se apara! Se prepara, que vai passar! Em se apara, que precisa! Polícia, apara que precisa e a sequiava pode, a sequiava pode! Vem se apara, que precisa e a sequiava pode, a sequiava pode, a sequiava pode, a sequiava pode τά água, que porta isso! Vem se apara! Tchau, tchau.